O Straight 12 mandou. Da Igor, tudo bem, meu mano? Salve, filho da PUC e do Jean. Mito. Qual a sua opinião... Não, Mito. Qual a sua opinião sobre os ataques de tubarões que a população recifense vai sofrendo e o amigo... E o amigo que perdeu era motoboy e estava num desses ataques. Salve dos piás de Curitiba. É que foi assim, ó. Agora eu vou falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Esse meu amigo aí, o Rico, ele é de Recife, né? Tem essa questão dos tubarões de boa viagem. São tubarões agressivos e tal, né? Recentemente, eles pescaram um tubarão. Tem um vídeo de um tubarãozinho, assim. Dá para comer o tubarão se assar bem. Bonitinho, assim, pulando. Só que assim, quando eles crescem um pouquinho mais, você entra lá e eles te pegam. E eu fui num podcast lá no Rio de Janeiro. O nome é Com Todo Respeito, se eu não estou enganado. Com Todo Respeito é um excelente nome. Eu gosto dessas pessoas. Eles são ótimos, eles são ótimos. Aí fui lá. E aí os caras perguntaram exatamente essa coisa e inventei uma mentira na hora. Que ele tinha perdido um pé. Ele era motoboy e estava sem trabalhar por um ataque de tubarão. E ficou um clima muito sério, assim, ó. Todo mundo sério. Do nada, assim, um rapaz do canto, assim, dá uma gargalhada. Quá, 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 quá. Isso aí viralizou. Isso aí chegou no canal da TNT. E aí convidaram o Rico para participar de uma live e contar como é que ele perdeu o pé e tal. E como eu falei, ele é muito bom de mentira. Muito bom. Então ele foi lá e seguiu na mentira. Contou que perdeu o pé, fez uma cara de choro. Isso, caralho, cara. Isso até hoje eu acho que é verdade. Mas, na verdade, isso era uma grande brincadeira nossa. Filha da puta do cara. Cara, mas assim, ó. É, você tem que ter comparsas, né, cara? É importante. Exatamente. Se você trabalhar sozinho na mentira, você não vai a lugar nenhum. Entendi. Você não acha? Eu acho. Eu acho. É perigoso você virar o muito burguês, crescer muito, porque daí a galera vai... Você vai ter que começar a fazer uns rolês internacionais, assim, tá ligado? Cara, eu vou te falar que eu não tenho tanta vontade de conhecer outros lugares fora do Brasil, porque eu sou apaixonado pelo Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil tem muita coisa legal, cara. O Brasil é muito diferente. Eu digo nem por isso. Eu digo só porque a galera vai te reconhecer pra caralho. E aí você vai estar contando o Miguel e a Palma, a minha vontade, vai todo mundo se cagando de rir em volta, tá ligado? Eu queria... Eu acho que um lugar que eu tenho vontade de conhecer é o México, cara. Ah. E a Colômbia. A Colômbia, eu disseram que tem muita mulher bonita lá também, né? É o lugar onde tem mais mulher bonita do mundo, dizem, né? A Europa, por exemplo, eu não tenho tanta vontade de conhecer. O que eu vou fazer lá? Visitar museu? O que eu vou fazer nos Estados Unidos, por exemplo? Visitar McDonald's? Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer os Estados Unidos lá. Eu acho a cultura deles uma merda. Você já foi pros Estados Unidos, Igor? Já. Você gostou? Ah, gostei, mas eu não tava procurando o que tu tá procurando, né? Não, mas eu tô procurando viver, entendeu? Eu tô procurando colecionar momentos. E você, você já foi? Não fui, não fui. Nunca foi? Não. Tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Tenho, cara. Vou casar lá esse ano. Tá zoando? Lá em Las Vegas. Ó, mais uma mentira. Eu fui contaminado, ó. É verdade isso? É verdade essa pôr? É verdade. É tua namorada? É minha noiva. Pô, que fofo, cara. Que fofo. O que vocês vão casar em Las Vegas? O que vocês vão casar em Las Vegas? Eu vou casar, vai casar eu, a Beta, e junto vai casar o Freud e a Cindy, que são... Seus amigos, seus amigos. E aí a gente vai fazer um casamento lá e depois um casamento aqui pro Mortais. Eu vou recasar lá também, pô. Demorou. Demorou. Vai ser maneiro. Caralho, que fofo, cara. Eu gostei dos Estados Unidos agora. Achei bacana. Então, Las Vegas lá vai ser maneiro, pô. Pode ser o Elvis Presley que vai casar a gente. Cara, bem fofo, achei. Eu tô mudando de opinião uns poucos sobre os Estados Unidos. Quem vai me casar eu quero que seja o Michael. Ah, o quê? Como é que é o rolê? Se vocês escolhem... Chega lá, é um piroca que tinha um cara fantasiado de alguma porra aqui. É? Eu não sabia que rolava isso aí, não. É um cara que é justamente que ele é autorizado pela lei pra fazer aquilo. É. Dizem que vira. É. Só é válido lá. Só é válido lá? Mas, tipo, eu não sei se tem essas questões do casamento aí, o regime e tal. Vocês fazem lá essas paradas ou não? Ou é só um casamento? Você viu as histórias de uns caras que chegam lá e casam e foda-se? Nunca ouvi, não, cara. É uns caras que vão pra lá e ficam muito loucos lá e casam com as primas. Bagulho doido. Com as primas? Não. É, prima. Já vem. As primas... Prima. É outro tipo de prima, né? Tá certo. Desculpa, desculpa. Os caras casam com... É que tá uma absurda a história. É, eu gostei de Las Vegas. Las Vegas eu acho que parece ser um lugar legal pra visitar, sabe? Porque, assim, Las Vegas tem toda uma questão de jogos e tal, e jogatina, coisa ilegal, é um negócio que me interessa. Eu acho muito bacana, cara. É bacana mesmo. Inclusive, agora... Então, vamos votar um projeto de lei agora pra legalizar os jogos de azar, né? Eu sou a favor. Eu sou a favor também. Sou a favor também. Porque no Uruguai, por exemplo, são legalizados, tem cassinos. Eu moro numa cidade que tem cassino. Não é na minha cidade, porque é bem na fronteira. Mas dá pra considerar, entendeu? E, cara, o ambiente de cassino é muito bom. Sabe? Nunca fui. Nunca fui no cassino? Se você for pro Uruguai, eu te levo. Tá. Cara, é assim, mulher bonita, gente perdendo dinheiro e velha rica. Eu adoro isso, cara. Eu adoro, cara. E outra coisa. Eu tenho uma tática, eu vou ensinar pra vocês. Se vocês moram perto de um cassino pra ganhar dinheiro, você fica esperando a velha rica ficar gastando dinheiro. Porque a máquina, uma hora, ela vai devolver o dinheiro, sabe? Fica esperando, esperando, esperando. Ela vai gastar, gastar, gastar. Uma hora, a máquina paga. E, geralmente, elas sentam lá e gastam. Gastam, 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 gastam. Aí, quando ela gasta, você senta e ganha o dinheiro da máquina. Tem que ser esperto. Pô, já ganhei um dinheirinho legal, assim, cara. Cassino é um ambiente familiar. Eu adoro, cara. Adoro mesmo. Quando descriminalizaram no Brasil, os cassinos foram criminalizados no Brasil porque a mulher do presidente Dutra, ela era conservadora. Ele era também conservadora, mas ela era bem religiosa. Aí, ela achou que esse negócio de cassino era negócio de diabos, caralho. Não é uma merda quando o Estado se mete na tua vida por causa de, sei lá, ou acredito que isso daqui é do diabo, ou eu acredito que isso faz mal para a população. E eles vão lá e legislam com essa vibe. É, quando eles acham que algo é do diabo, geralmente eles fazem merda, né, cara? Mas nesse caso dos cassinos aí, nenhum outro presidente teve coragem de bater de frente. E eu acho que vai ser muito bom porque, primeiro, gera emprego, turismo... E se o Bolsonaro sancionasse essa parada aí, mudaria a tua opinião? Não, não, não. Não voto nele nem fodendo, mano. Voto nele nem fodendo, não. Quero que ele se foda. Voto nele nem fodendo.